Como é que seria o Xinge falando palavrão? Ai, puta que pariu, eu vou ter que entrar de novo nesse robô de merda, eu não aguento mais. Que saco, eu preferia ser órfão do que ter um pai bosta desse. Eu me seguro pra rir pra não cobrir, mano. Muito bom, velho. Evangelion é muito foda, eu gosto muito. É uma série que a gente fez três vezes, o que é muito raro no Trump poder refazer. E tem mais 50 filmes, né? Agora não, a gente tá zerado, a gente tá em dia, a gente acabou fazendo tudo. Não, eu tô falando que lançou, no caso. Lançou acho que mais quatro, né? Cara, falando em Evangelion, eu queria saber. Porque assim, você fez, mas você chegou a consumir também pra ver o arco todo? Logo da primeira vez, ainda não tinha muito contato com o anime também. Mas quando a gente dublou, eu achei muito doido, assim, de não entender mesmo e me interessar, assim. E aí eu tinha também os 14, 15 anos, então eu achava, eu gostava dos fanservice pra caralho. Gostava de tudo, assim, gostava das merda, eu achava tudo legal. Gostava da projeção, a gente não tava ainda, porque ele projeta, se não me engano, em 2012 ou 2015. Sim. E isso era 97, 98, então tudo encaixava, a gente falava, nossa, muito doido. E depois fazer agora, a gente refez agora, em 2019. Então foi muito legal, assim, ter esse distanciamento, poder reentender e ter os filmes no meio do caminho pra completar esses buracos que tinha, assim. Foi muito... E foi uma série que essa eu lembro de ter todos os VHS, assim. Ah, então você assistia mesmo? Assistia mesmo. Depois de ter feito, sempre fui atrás e arrumei. Então você assistia depois, mas você assistia com você ou assistia original? Não, vi original, eu tinha legendado. Não sei quem foi que me arrumou uma caixa. Cara, era difícil ter isso naquela época, mano. Era bem difícil. E tinha, acho que são 37 ou 38, eram uns 12 VHS, assim, muito doido. Eu vejo muito Evangelion como uma leitura de depressão, né? Ele retrata, tipo, certas fases ou certas situações, né? O Shinji é a própria imagem da depressão. Sim. Mas qual que é a visão? Você entendeu, de fato, Evangelion? Qual que é a sua visão sobre tudo, assim? É uma releitura, né? É o novo Gênesis. Ele projeta um futuro distópico, né? De pós-terceira guerra mundial. E tem essa coisa de ET também, que eu acho muito louco, assim. Mas eu acho que é uma releitura de o que a gente está fazendo com a gente mesmo, assim. De autodestruição da Terra, de onde a gente pode chegar. Mas os desejos ainda vão estar sempre muito latentes, assim. Tem uma luta por sobrevivência absurda. A gente ainda... O ser humano vai resistir. Não importa a merda que a gente faça. Acho que alguma coisa vai ficar mesmo... Acho que não vai ficar só barata. Vai ter algum tipo de humanidade ainda. Eu acho que essa luta por sobrevivência, que ela é tão desmedida a ponto de causar autodestruição, assim. Passando por desejo, passando por relação de pai e mãe. Mas acho que é meio salvar a Terra, mas uma Terra que não tem salvação. Porque as organizações que estão para defender também são cooptadas, também estão aparelhadas. É meio uma... Quase que uma caricatura do que a gente já vive hoje, assim. Versão japonesa, né? É óbvio, né? Uma loucura de... Aí vai ter um meca, vai ter uma coisa assim a mais. Pronto, mas acho que é uma lente de aumento do que a gente já vive, assim. Sim. Nos nossos desejos, nas nossas pulsões, nos nossos medos. E o cara conseguiu botar isso numa baita obra, assim. Que esteticamente é linda, assim, impecável. E tem uma trama muito profunda, assim. Não é só o Shinji, né? O Shinji não é nem tão protagonista, assim. É uma parte, né, da parada. Exato, se é a Misato, se é a Rei, se é a Asuka, assim. É muita coisa. Todo mundo é muito forte, assim. A Aritsuko tem muita gente. Então, pô, tem um universo muito rico e que até hoje é muito forte no Japão. É muito doido, assim. Ele não tem... Ele é muito forte há muitos anos, mas ele não tem essa mega produção. Ele não tem 600 episódios igual a One Piece. Ele não tem, que saia, 300. São os 37 mais os filmes, acabou. Eles são muito fortes, né? Se for no Japão hoje, você vai encontrar um monte de mecas. Vai encontrar um monte de loja de Evangelion. Então, assim, é um negócio latente, assim, muito forte na cultura japonesa. Muito doido. E aí, você vai encontrar um monte de loja de Evangelion. E aí, você vai encontrar um monte de loja de Evangelion. E aí, você vai encontrar um monte de loja de Evangelion. E aí, você vai encontrar um monte de loja de Evangelion.